Amelka, o chefe não disse que se tocasse na espada... Não toca, de graça. Não toca, pô. Se tocasse na... O chefe disse que essa aqui é a espada sagrada, que se tocasse, ele era aquele senhor Unix, que tava preso na caverna do... Sei lá de onde, cara. Pô, galera, olha. Eu tô indo embora. É, sabe qual eu acho que é melhor? A gente sair daqui... O Rengoku, eu saí daqui... O Rengoku, hum... Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Fala, galerinha. Beleza, como é que cês tão? Olha só, tamo aqui no início desse vídeo, eu e os demais gachiras pra convidar vocês a fazerem parte lá do nosso Discord, tá? Não esqueçam que tem o nosso Discord que tá na ativa. A galera tá lá fazendo eventos, assistindo filmes, jogando RPG, fazendo as coisas, tudo fazendo bagunça, tá? Outra coisa também, não esquece do like nesse vídeo, que isso fortalece muita gente. Se você gosta desse conteúdo e você quer apoiar o criador de conteúdo, deixa o like, que isso vai levar o vídeo a mais pessoas pra que elas conheçam o nosso trabalho. E, enfim, venha se divertir aqui conosco. Também, tá bom? Eu queria deixar claro que esse vídeo é um vídeo que não tem relação com os demais criadores de conteúdo de realidade virtual, a não ser os que já estão aqui comigo nessa gravação, tá ok? A propósito, o link deles estará no primeiro comentário fixado por mim, tá ok? Então, é isso, galerinha. Não esqueçam dos nossos parceiros, inclusive vai passar uma propagandinha aí da nossa querida C3Tec. Vamos pro vídeo! Gotinha, meu filho e Rengokinho. Estamos aqui hoje para celebrar o Mato com Brincadeira. É, estamos aqui para iniciar os treinamentos dos nossos futuros Hashiras. Vocês serão o futuro dessa linhagem de guerreiros que tão são, que são tão respeitadas quanto os guerreiros que morreram em Tsushima. Pra quem não conhece Tsushima, pesquisando a galera. É verdade, eu concordo. Eu acho que não é o seu irmão, Tom. Estamos bem regidos, viu? Então, vocês estão preparados para sofrer? Isso daí não estava no contrato, não estava no contrato. Tenha piedade. Piedade? Mas por quê? Você sabe que o nosso treinamento foi árduo, né? Tudo bem que você não viu nada, mas você sabe disso, né? Eu acho que o Gilmei é tão justo. Eu chamei os Hashiras aqui, chamei o Gilmei, chamei o Tokito, chamei o Banai para treinar vocês, pois eles são especialistas em algumas coisas. Principalmente esse aqui da Névoa. Esse cara é especialista em muita coisa. Mas, enfim, eu gostaria de saber se vocês estão preparados. Você tem que levar a linhagem do seu irmão. E você tem que me representar, moleque, tá? Você tem uma responsabilidade muito grande. Você também, tá? Luta, a gente tá ferrado. Você não fica triste, você não fica triste. Você não fica triste, é sério. O que eu tô falando é sério. Então é o seguinte, nós vamos iniciar hoje o nosso treinamento para os futuros Hashiras. Quem tá animado? Eu quero ver sangue, galera. Eu quero ver sangue. Eu tenho uma dúvida. Qual a arma que eu vou usar? Então, peraí, eu vou apresentar. Galera, reunião entre os Hashiras aqui. Qual que é a melhor arma? Eu acho que já que a gente não está conversando agora, então acho que a Nada é muito mortal. Não, eu acho melhor não, né? É detalhe sim. Olha, o... Eu não sei, pode ser que a própria katana normal seja a melhor opção, por enquanto. Tem, tem as katana de madeira que a gente usava com a katana de madeira que a gente usava com a katana de madeira que a gente usava com a katana de madeira. Morra, morra, iá, iá. O que vocês estão fazendo aí? Ô, 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 cuidado com isso aí afiado. Meu Deus, Linguquim, calma. Calma. Vai com calma. Vai com calma. Vai com calma. Ele é um prodígio. Calma. Segura. Com calma. Isso aqui. Isso pega nos olhos. Vai lendo. É, se pega nos olhos. Cara, você tem que se manter calmo. Mas eu tô calmo. A minha cara é calmo. Onde que você achou isso? Eu vou estar aqui, pois. Mas olha o teu filho ali. Não, não, filho. Pelo amor de Deus, filho. Filho, larga. Filho, filho, filho. Calma, larga isso. Larga isso. Larga isso. Larga isso. Não, não. Não, filho. Meu Deus, ele vai quebrar do jogo. Gente, calma. Ô, 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 rachinha. Me dá ajuda aí. Pelo amor de Deus. Eu vou matar você, bicho de pau. Vem aqui. Eu não tô preocupada, mas eu acho que o rei Gokim tem potencial. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Meu, que eu acho que quebrou. É longe o que quebrou, velho. É longe o que você quebrou, mano. Olha só que velho. Eu acho que não é só o seu, não. Rengokim, ó, pera, pera. Deixa eu falar com você. Você calma aí. Ele tá meio linfianco. Filho, calma aí. Calma aí que eu já vou aí. Calma lá. Ô, Rengokim. Olha aqui pra mim. Calma lá. Oi, você vai arrancar minha perna, rapaz. Para. Cuidado aí. Cuidado aí. Não, não, não. Ó, psss. Ó, dá essa aqui, putinho. Dá ela aqui, putinho. É difícil, pera aí, curso. Beleza. Se não, seja mais educado. Ó, dá aqui, putinho. Dá aqui. Pronto, eu vou colocar no chão. Eu vou te dar um tapa. Mandei. Pegaram de mim. Eu vou dar um tapa nele, eu vou dar um tapa nele. Sério, eu vou dar um tapa nele. Você para, olha. Calma lá, calma lá. Tô me ouvindo. Olha, eu queria saber se com o chefe, se foi difícil assim treinar o Rengoku também. Porque, meu Deus, tá no inferno. Ah, eu tô triste. Quebrou meu brinquedo. Se eu realmente que o cara tacar fogo, se eu não tivesse no inferno seria estranho. A turma quebrou o brinquedo. É lógico que quebrou. Eu tava conversando com eles pra nem decidir qual seria a melhor arma minha. E você já veio. Olha, ô, Gotinha. Vou falar pra sua mãe, tá? Mas eu tô treinando. Não, mas, velho, calma. Calma. A gente tava conversando. Você não sabe se a gente ia começar com a espada. Vocês não sabem. Tá bom, a gente pode usar isso aqui. Calma. Mas se a gente vai ser rachinha, a gente usa a espada. Não, eu sei. Então, Rengokinho, Rengokinho, calma. Calma, calma. Calma, meu Deus. Rengokinho, eu acho que ele é um... Não, não, não. Eu acho que ele é um pedido. Cuidado com os olhos. Olha o olho. É? Ô, isqueirinho, Bic. Vamos lá. Tio Gimê, cuidado com os olhos. Vamos por parte, vamos lá. Primeiro, galerinha, vocês dois olhem aqui pro Rengokinho. Pra mim? Pra mim? Não. Olha pro Rengokinho aqui mesmo. Olha ali pro Rengokinho. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um exemplo do que não se deve fazer. Quebrar brinquedo? Isso aqui é um exemplo do que não se deve fazer. Você, você para. Você, larga isso aí, menino. Por favor. Eu não tô vendo realmente, mano. Eu vou falar com o seu irmão, Ana. Ai. É, fez certinho. Falou de mim. Tá quase pegando o olho do Gilmei. Calma. Pega o olho do Gilmei, aí. Ah, não ia sentir falta nenhuma, não. Fica tranquilo. Não ia fazer falta nenhuma. Tio Gilmei representa a justiça. Filho, filho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Olha só. Vem aqui com o papai. Vem aqui com o papai. Olha só. A gente vai treinar. Só que se você fizer bagunça, eu vou te dar pra tudo. Tá? Você fora. Porque assim... Eu não vou me comportar. Se comporta, senão eu vou te ameciciar demais. Eu não vou te ameciciar demais. Eu também, Alca. Eu posso pegar isso aqui? Eu posso pegar isso aqui? Não mexe isso aí. É a espada sagrada. Não mexe, não mexe, não mexe, não. Ringoquinho, do senhor. Obrigado. Ela parece um... É proibido, é proibido. É proibido. Essa aí... Essa aí não pode. Tem um chá estranho aqui. Ringoquinho, Ringoquinho, Ringoquinho. Ringoquinho. Deixa eu usar essa aqui. Ringoquinho. Não, não, Ringoquinho. Solta isso. Não, não. Ringoquinho. Solta isso. Ringoquinho. Ringoquinho. Essa daí é do chefe. Deixa eu te falar uma coisa. Eu trouxe vocês pro do jogo do chefe. Ele liberou a gente vir pra cá pra treinar. Vocês vão ficar fazendo bagunça e eu vou cortar o pescoço de vo... Não, não vou. Não posso fazer isso. Mas eu vou brigar com você. Tá bom. Não vou fazer isso, tá? Calma. Não vou fazer isso. Não vai fazer que nem tu fez com sua vida. Ô, 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 ô... O chefe não disse que se tocasse na espada... Não toca, de graça. Não toca, pô. Se tocasse na... O chefe disse que essa aqui é a espada sagrada, que se tocasse a de piraraca de 100 unixos que estavam presos na caverna do... Sei lá, de visão, onde, cara. Pô, galera, eu acho. Eu tô indo embora. É, sabe qual é o que eu acho que é melhor? Eu vim sair daqui. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Menino impossível. Essa aí não é a verdade. É a espada AK-47. É a melhor espada pro combate, cara. Não, véi. Meu Deus do céu, não, véi. Não, difícil esse menino, véi. Pelo amor de Deus. Ele ainda sai como um tiro. Meu Deus, meu filho, meu filho. É, meu filho, seu filho tá sendo um prodígio. Ele tá melhor que você quando a gente se conhecer. Olha lá. Eu tô... Gente, eu vou te matar, bicho de parro. O Renguquinho tá terminando de quebrar o bichinho aqui. Eu tô preocupado, gente. Tô preocupado, tô preocupado. Bom, eu não vou mais sentar. Eu vou falar com o chefe, tá? Eu cansei. Vocês se virem aí. Eu não vou ficar me matando, não, tá? Tchau pra vocês. Valeu. Falou. O filho que é seu, sei que você ficou responsável. Não, a Shinobu que venha depois, tá? A Shinobu que venha depois. Eu sou obrigado. Pelo amor de Deus. Pai, eu acho que eu peguei a espada do Diogo e o Mei. Ela tá cega. Meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu, vai embora. Vai embora. Meu genus, falou. Eu não sei pra ser sensei. Não, não dá. O Alex. O Gota. Onde que vocês foram? Não sei. O Gota, eu vi que ali na parte de trás tem um negócio de artefite. Vamos lá trocar. Vamos lá brincar. Vamos. Bora lá. O Gota, eu vi que ali na parte de trás tem um negócio de artefite. Vamos lá. Vamos lá. O Gota.